Sim, de graça, fui lá, usei o vale-presente, não paguei nada e peguei, mas também eu tive que ficar mais de um mês esperando o meu monitor chegar, acima do prazo Puts, mano, eu sei que missão é essa, é uma missão que você tem que ir lá pra cima na cidade, né, tô ligado qual que é, que na volta tem até uns lugares que dá pra você rampar de carro, eu sei bem que missão é essa, é uma missão que eu acho que você vai vestir de policial, né Tem Tem O que você precisa? De um jato, o que você tem de mais relógio? Pera aí, só deixa eu ver O senhor, é mesmo o senhor que me deu, eu tinha razão em te ir do atraso Eu, eu sabia que era duro naquela, mas tirar um lugar de um super machucado Pra mim foi de graça Cara, o mal do brasileiro, cara, é que ele não sabe as lê, mano Se ele soubesse, mano, nossa, tinha muita empresa dentro do Brasil que ia falir, cara Americanas, Magazine Luiza A própria Kabum, depois que a Magazine comprou Ih, a falência É, apenas um disco Aí, tipo, é que os jogos não são pesados É um disco, você instala, mas, tipo assim Não tem Não tem vantagem É, digamos assim, pra gamer Pra gamer Não existe vantagem de ter a mídia física Porque pra um gamer, a mídia física vai ocupar Um, vai ocupar espaço E o jogo não tá completo Você vai precisar da internet De qualquer forma você precisa da internet Pra baixar os arquivos Ali é tipo como se fosse o antigo World of Craft Que vinha no CD, né Aí você colocava o CD Só pra instalar um pouco Mas depois tinha que baixar todas as atualizações Aí não, aí você só baixa tipo um mini launcher No console E o resto vem tudo da PSN Aí aparece lá, atualizar, sim Aí aparece um monte de giga lá pra baixar Tipo, pra gamer mesmo não tem vantagem A vantagem é, tipo Ah, o jogo saiu muito mais barato Aí vale a pena Mas Em questão de prática nenhuma Se fosse pra PC mesmo Eu diria que seria pura burrice Porque você precisaria comprar um leitor de DVD Que hoje em dia nos consoles não tem Os PC não tem Ia ter que comprar um leitor de DVD E ainda ia ter que fazer download do arquivo da internet Então Tipo assim Pra PC Seria burrice Ah, o problema é que tipo Nesse seu caso aí de um dia a mais Você até poderia tomar providência Mas Tipo assim Você não Tipo assim Você ia se estressar mais do que ia valer a pena Pai Tô Cora aqui no lego star wars, mas lá você está com a milenium falco, é até na saga da raiz, é porque digamos assim, sempre quando você fazer uma dica para você, sempre que você for fazer uma reclamação de qualquer loja que for, faz a reclamação pelo reclame aqui, não perde tempo enviando e-mail ou ligando para eles não, porque tipo assim, eu já trabalhei no, foi pouco tempo, eu trabalhei quatro meses no saque da Centaur, da Centaur, aquela empresa gigante que vende tênis, mano, uma coisa que eu aprendi nessa empresa é que existe três tipos de reclamação, uma é reclamação, que é 72 horas úteis para resolver o seu problema, ou seja, por acaso você é uma pessoa muito relaxada com essas coisas, aí o que acontece, você reclama, está três dias atrasado, aí você vai ligar para os caras, os caras vão pedir mais três dias para resolver esse problema, ou seja, seus três dias de atraso, com muita sorte, se resolve em seis, e se você ligar numa sexta você está fudido, porque aí vai começar a contar só a partir de segunda, porque sexta-feira já não, eles nem vão contar com o primeiro dia útil, o primeiro dia útil vai ser segunda. E aí, existe a reclamação grave, que é, que é o famoso tipo, 72 horas não deu, eita porra, peraí, o que tal aqui, muito bem, vim? Nem vi que o AD estava passando, se eu assisti, que ele ia começar, se eu assisti, você tinha cancelado, não sei se a gente consegue segurar o fôlego para ir lá pegar, ah, já sei, Violeta, puxe seu campo de força para fazer uma bolha e ir lá embaixo, essa é uma ótima ideia, Cláudio, Violeta, você se montar isso? Tá, se não tem escolha, talvez o meu outro super poder seja a super inteligência, bom, com certeza a super humildade que não é, eu preciso fazer a Violeta subir ali. Ah, ninguém, na verdade, acabou o AD, né, só confirma para mim aí. Então, Batman, tipo, eu vou voltar do começo que eu não sei exatamente se você viu ou viu tudo ou não. Então, primeira coisa que eu te falo, você vai abrir reclamação, primeiro vai direto, vai direto no reclame aqui, cara, não entre em contato com a loja não, no máximo você liga para pegar um, no máximo você liga para pegar um, como é que fala? Para pegar um, um código de atendimento lá, que eu esqueci, um protocolo, no máximo você liga para pegar um protocolo. Porque, tipo, quando você liga lá, eles vão te pedir aquele prazo de 72 horas, né, que é para tentar resolver, eles vão entrar em contato com a... Eles não resolve porra nenhuma, eu sei como é que é, eles não resolve porra nenhuma, eles vão, o que eles vão fazer na real é, primeiro eles vão entrar em contato com a transportadora, quer dizer, a primeira coisa que eles fazem é entrar em, é, olhar o próprio sistema deles para ver como que está seu pedido no, 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 como é que fala? No sistema deles, e sim, essas lojas tem um sistema à parte de rastreação que você não tem, você não tem acesso a eles. Eu lembro que eu mexia na central lá, eu conseguia ver exatamente onde que o bagulho estava. Tipo assim, enquanto para você, compra uma coisa na internet, aparece assim, ah, está no CDD, quem usa CDD é o correio, né, ah, está no CDD, tipo, um exemplo, Santa Mara, minhas coisas sempre pararam no Santa Mara comigo. Ah, está no CDD Santa Mara, às vezes, não está no CDD Santa Mara, eles estão mostrando para você que está lá, mas não está lá. Aí, quando você tem acesso ao sistema, é assim, aí, tipo, eles vão ver tudo isso antes de fazer qualquer coisa para você. Aí, eles vão esperar a empresa responder, tipo, isso em três dias. Se a empresa não conseguir responder em três dias, aí piora bastante. O que eles vão fazer? Eles vão querer... Aí, tipo, não dando certo, eles vão fazer 48 horas. Tipo, aí, eles vão pedir mais 48 horas, e se eles pedirem 48 horas, é porque ou a empresa não respondeu ainda, o que acontece se muitas vezes a empresa não responder dentro do prazo de 48 horas. Ou, simplesmente, eles já descobriram a merda que aconteceu. Muitas vezes, acredite, se quiser também, a sua carga foi roubada. E para eles não te colocar em pânico, eles vão falar, ah, estamos verificando alguma coisa. Tipo, eles sempre vão dar uma desculpa meio merda. Aí, caso você ligue de novo, eles vão te pedir um último prazo de 24 horas. Tudo isso, eles vão ficar te enrolando falando que você não pode cancelar a compra. Tudo isso em 24 horas, você tem ideia. Aí, depois, eles vão querer te oferecer vale-presente, um monte de porcaria. Só para você não... Tá bem, só vai afundando. Só para você não cancelar a compra. Tipo, eles mentem pra caralho dessa parte. Aí, como eu falei, por que entrar direto no reclame aqui? Quando você entra no reclame aqui, a sua compra não entra como... A sua reclamação não entra como reclamação. Ela entra como redes sociais. É uma outra categoria. Redes sociais, o prazo para resolver é 24 horas. Isso dentro da própria empresa. Não é você que vai falar para eles se eles têm 24 horas para resolver. A diferença é, você faz uma ligação, os caras te dão 72 horas. Você vai no reclame aqui, os caras te respondem 24 horas. Quantas vezes, mano? A Shopee mesmo fazendo cagada... A Shopee fazendo cagada com as minhas encomendas... Não entrega, demora... Será que tem mais algum flutuando por aqui? Aí eu vou lá, faço reclamação no... Faço reclamação às vezes até meia-noite. Depois que eu termino a live que eu faço esses bagulhos. Porque como eu já vi eles entregar até 9 horas, eu esperava terminar a live para fazer. Aí eu vou lá, faço reclamação 11 horas da manhã. Dá 10 horas da manhã, filho. Certo? É todo dia. É sempre às 10 horas da manhã. Dá 10 horas da manhã. Sempre alguém me liga. Ah, eu sou representante da Shopee para resolver seu problema. Não sei o que lá. Vai lá, no outro dia de manhã. Vai enviar um e-mail para você ver se não demora 3 dias para te responder. O que eu sei é porque eu já fiquei um dia no e-mail e eu sei como é que é. Só fiquei um dia. Eu sei como é que é. É, o sistema é o mesmo da ligação. 3 dias para te responder e te tentar resolver o problema. E eu vou te falar, no telemarketing tem cada coisa visível. Cada coisa visível. Tipo assim, tem pessoa que realmente, dá para entender. Tem pessoa que não tem muito conhecimento das coisas. Aí tem pessoa que liga reclamando que o produto não chegou. Aí quando vai ver, como eu te falei, quem trabalha no SAC tem certas informações e coisas que eu não tenho. Aí quando vai lá ver, o que aconteceu, o correio já enviou e-mail para a pessoa. Aí está lá no e-mail, aguardando retirada. E acredita, cara, isso acontece pra caralho. Do pessoal reclamar que o bagulho chegou e está lá já. Já até enviaram e-mail esperando retirada. Ou se não, está logo lá escrito lá, aguardando retirada. É área de risco. A Nissa acontecia pra caralho quando a pessoa era do Rio de Janeiro, sem querer zoar. Rio de Janeiro direta, ficava lá, aguardando retirada. E o pior, você é xingado porque os caras não entregam na casa deles. Os caras moram na porra de uma comunidade. Até agora, agora está mais tranquilo, né? Mas na época que eu trabalhei, isso faz o quê? Mais de 10 anos. Era bem pior do que agora. Mas você tem uma mãe super flexível. Aí você imagina, a maior favela perigosa pra caralho, dominada pelo crime organizado. E os caras queriam entregar na porta, velho. Bem aquela parada que os Uber reclamam do Rio de Janeiro. Que pros caras subirem no morro, muita vez tem que... Tem que puxar a barricada pro lado, os morros. Umas paradas mó bizonhas, mano. É, faz isso. Faz isso. É porque, tipo assim, quando o bagulho é entregue e vendido pela Kabum... É, aqui perto tem um... Entre aspas, né? Perto. Uma hora e meia de carro. Tem uma hora e meia de ônibus, uns 40 minutos de carro. Tem um centro de distribuição da Amazon. Um centro de distribuição mesmo. O que acontece? O que é entregue e vendido pela Kabum... Tá dentro do estoque da Kabum. Então a chance de você não receber... É pequena. Ou até mesmo chegar atrasado, é pequena. Já o que é só... Entre aspas, entregue pela Kabum... Seria assim. Eu anuncio o meu produto no site da Kabum. Aí quando a Kabum é... É quando alguém faz a compra. Por exemplo, você faz a compra. O que vai acontecer? Você vai me notificar. Quer dizer, a Kabum vai me notificar que eu fiz uma venda. Aí cabe a mim ir atrás de empacotar. Colocar num pacote. Mandar pra tua casa. Tudo isso vai ficar por mim. Então pode ser que, sei lá, eu fique doente. É... O correio não vai na minha... Já que eu não tenho, é... Transportadora própria. Que os caras que fazem isso não tem transportadora própria. É... Pode ser que os correios, sim. Os correios, às vezes, marcam de retirar e não retiram. Tá ligado? Tem uma caralhada de coisa, mano. Que pode fazer a entrega não dar certo. Tem muita coisa mesmo. Então, tipo... Os caras falam isso exatamente pra você evitar esse tipo de perrengue, tá ligado? Essas coisas são muito chatas. Mas, tipo, se não chegar, quem se responsabilizar é o Kabum. O bom é isso, nesse caso aí. Não é como se você tivesse que... Um exemplo. Me achar, achar o meu contato pra reclamar que o bagulho não chegou. Não, você reclama direto pra Kabum. Kabum que se vira. Eu já cheguei umas pistas dessas no jogo, mas não entendi o que eu tô fazendo. Não, tranquilo. Tipo assim, a Kabum também pode atrasar. Ah, não tô falando que ela não atrase. Aí, o que eu digo. É menos... Não vou te explicar. É menos... Tipo, isso é menos provável que atrase. Porque, tipo, na Kabum, como ela tem transportadora própria, ela tem contrato com os correios. Ela tem essas paradas que empresinha menor não tem. Esses vendidos e... Não é, cara. Tipo assim, a sua empresa não tem. Aí, tipo... Porque... Como eu vou explicar isso de uma forma bem simples? Ah, simples. O correio e qualquer outra transportadora vai todo dia no galpão fazer retirada. Simples assim. É a gente mais simples do que explicar isso. Eles vão todo dia fazer retirada. No depósito da Kabum. A Kabum não precisa levar nos correios. É os correios que vão até o depósito da Kabum. Da Terabat, tá ligado? Essa empresa é eles que vão atrás. Então, por isso que é mais difícil de... Tipo, o produtor chegar danificado. Ou chegar atrasado. Porque todo dia o correio vai fazer retirada. Você pode ver. Se você comprar um bagulho pela manhã. No mesmo dia já vai aparecer lá. Produto empacotado. Deixa eu aparecer um B aqui. Produto empacotado. E no mesmo dia aparece produto entregue. Quer dizer, enviado. No mesmo dia. Já quando você compra, tipo, Mercado Livre, Shopee, essas coisas. Muitas das vezes. Você pode comprar de manhã. Aí aparece lá. Produto... Tipo, produto esperando o vendedor fazer o envio. Aparece um bagulho tipo assim. Cara, é que eu não entendi, mano. O que é que eu tenho que ir? Não, eu tenho que ir lá pra cima. Mas como é que eu chego lá? Tá, eu vou perder um monte de moedinha. É que eu tenho que ir atrás disso. Ah, peraí. Deve ser isso daqui, né? Não. Não tem como passar por mim. Tá, como é que eu quebro essa parede aqui? Que óbvio. Ah, cara. Sinceramente, primeira vez que eu me perdi nesse jogo aqui, velho. Tá, esfera psionica. Violeta pode gerar uma esfera psionica para proteger de ataques inimigos e ameaças ambientais. O que que significa isso? Que dá pra me passar por ali com o bagulho? Não, né? Nossa. Era tão simples, velho. Então. Ah, e tem essa. Quando eles atrasam, eles metem-se louco, né? Tipo assim. É aquela velha história. Como se um pedido de desculpa resolvesse alguma coisa, né? Mas já é alguma coisa. Tipo assim, não resolve porra nenhuma. Mas já é alguma coisa. Igual lá, como eu falei. Igual o meu caso que deu com americanos. O meu monitor atrasou mais de um mês para chegar. Se eu estivesse trabalhando home office, esse mês que eu fiquei sem receber, pedir desculpa, não vai pagar. O valor que eu deixei de receber também não vai pagar um pedido de desculpa. É aquela. Não é grande coisa, mas já é alguma coisa. Ai, filho. Ai, filho. Olha o filhote para os credos. Desculpa aí, faz favor. Ah, agora foi. Caiu o filhote de rota curta. Caramba, da hora que o player está também. Olha o moleque do capeta. Fica parado aqui, porra. Eu preciso de você. Vou passar. Espera aí, deixa eu fazer essa coleta de itens aqui. Cara, não vou mentir, cara. Tem uma coisa nesse jogo aqui que eu não gostei. Tipo assim, coisa besta, mas... Esse bagulho de troca de personagem. Porque no Lego Batman, se você for ver, ele tem uma lógica. Tipo assim, ele troca de personagem em personagem, até chegar, tipo, sem uma ordem. Ele vai passando a roleta inteira. Aqui não, ele passa para quem está mais perto. Aí numa hora dessas você cair, trocando entre dois personagens, sendo que você quer pegar outro. Não foi naquela semana de alagarteu aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, não, né, o Bat? Naquela época lá, muita empresa, tipo, atrasou muita coisa. Inclusive, muita coisa, até deixou de ser entregue. Muita carga foi perdida também. Porque um monte de galpão é... Encheu, né? Aí não tinha nem o que fazer. Igual, tipo assim, eu não me ligo muito dentro da... Eu não me ligo muito da... Das... Como é que fala? Eu não me ligo muito nas notícias que acontecem. Mas aconteceu alguma coisa no Paraná aí que a... Que a Choupi estava fazendo um bagulho lá, tipo, compre coisas do Paraná. Não sei o que aconteceu, né, mas... Não sei o que aconteceu, né, mas... Tá parecendo Sonic, velho. Sonic mete esses loucos! . 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 Vai jogar agora ou não? Relaxa. Tá com pressa de voltar ao trabalho. Vamos! Joga logo! Só joga logo! Essa foi a porta lá e fica. Uma sequência de tapa na cara. Essa é a luta. E aí? Eu esqueci, mas no começo do jogo tinha um botão que se encontrava um desvelador de carta para poder desbloquear a personagem. Não era para correr para o outro lado. Não era para correr para cá. Não era para correr para cá. E aí? Sério? Atropelaram a mãe de novo. E aí? 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 Porque aí tá com os maiores. E aí? E aí? Eu tiro até a E aí? Ah, vá, sério? Ah, não consegue Quem será que vai precisar? Ah, nem precisa Esse daqui é o que, o boss fight? Peraí, deixa eu coletar minhas moedinhas aqui Eita, cuidado de sequência de socorro De novo apareceu o Lippin aqui O problema é que eu não entendo o que eu consegui nelas Eu ia soltar o especial Ah, vá, o cara ali não sofreu dano Porque o escudo dele tancou todo o dano Sério? Nossa, roubadinho você Primeiro tancou o meu super Aí depois ainda me bateu Nossa Ah, peraí, tinha que fazer algo Ah, vá, virou um balão Qual a chance de adivinhar que isso ia virar um balão, cara? Eu acho Que o papai tá com problema Se ainda não reparou, mãe A gente não tá melhor do que ele Eu vou atrás dele E é você quem manda até eu voltar, Violeta O quê? Você escutou Escondam-se E protejam-se Eu vou voltar de manhã Eu vou voltar de manhã Eu vou voltar de manhã Sobreviveram? É. E me desculpe, senhor Incrível. Agora eu vi como o síndrome... Helena? O que? O que? Chave de voz incorreta. Chave de voz? Chave de voz incorreta. Espera aí um segundo. Vá! 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 Como é que é que tu fazia? Eu não sei. Eles são heróis. Flecha, corre! O que? Corre! Você de novo? Qual o problema dessa coisa? Eu não sei, mas eu acho que ele não tá ajudando a gente a escapar. Eles encontraram a gente! Flecha, cuidado! Ele tá mirando na gente! Toma essa! Tá bem. Um a menos. Mas eu acho que ele não estava sozinho. Atrás da gente! Cuidado! Essa foi por pouco. Dois contradores parecem justos. Mas não tá sendo justo, não! A gente consegue, Flecha! Cuidado! Tudo bem, Flecha. Só se concentra. Isso foi o máximo! Ih, você ficou aqui? Eu acho que ele tá se preparando pra atacar. Ufa! Foi por pouco. É, que tal um pouco menos perto da próxima vez? O seu campo de força ainda tá aguentando? Tá, tô bem. Só continua correndo. Se prepara pra pular. Tá. Vou pular porque eu quero. Não porque você me mandou. Ha! É só isso que sabe fazer? Filho! Vou pular porque eu quero. Falei! É, Falei! 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 Atrás da gente! Por que esses caras não desistem? Eu não consigo ser mais rápido, tá muito perto da gente! Então dá um jeito de despistar ele! Eu sou incrível! Não me pega! Eles têm tantos trecos desses! Mais coisas pra gente destruir! Mais um vilão derrotado pelo flecha! Essa parte aqui só fica parada? Nossa, o papagaio tá sem bagaço! Olha o papagaio de novo! Já chega! Seu papagaio de lata! Acabou pra você! Mas tá no topo da nave? Como é que a gente vai chegar lá em cima? Ha! Essa é fácil! Não precisa nem mexer o controle! Ah, mas agora vai cansar! Eu nem nunca vi um boss fight que a gente vence sem lutar! Olha lá! Vence a boss fight sem lutar! Mesmo com lutar! Merda! Não! Mãe! 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 Crianças, estão bem? A gente estava tão preocupado com vocês! A gente nunca mais veio. Opa, 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 ainda é um tempo, é a trole toda aí, eu acho que eu ganhei na loteria, uh, é ponte, mas dá conta. Ah, tem o último capítulo agora, ah, o jogo é bom, mano, só que eu achei bem zoado você ganhar um boss fight sem literalmente lutar, ah, essa ideia do boss fight é você lutar, é boss fight, luta contra o chefe, e aí você literalmente não luta, você fica... E aí